Galera esperando a filha pra ver Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Um pouquinho de gente A Sabrina aqui Olha o Austin Jr. aqui Messias A Dara não quer sair na imagem Meu amigo Thiago É nóis É nóis Ele dá um cablo aqui Entrado principalmente com os avanços Ele vai ser da sala 2 Oh lá Obrigado.